Nossas mãos para os céus, queremos estar juntos bem fortes Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém! Aleluia! As minhas mãos estão cheias 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 As suas bênçãos As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos Do aquilo que eu vou, com o meu soado será Do aquilo que eu vou, com o meu soado será As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos Do aquilo que eu vou, com o meu soado será Do aquilo que eu vou, com o meu soado será As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos Aleluia! Aleluia! Maravilha de Deus! Glória ao Senhor nosso Deus! Aleluia!